O Indy corre em segundo com o Investigado iniciando boa atropelada cá por fora nos 100 metros finais Firme e fácil na ponta Bárbaros, cruza a faixa final, Beiro Bárbaros Segunda colocação pertencendo lá por dentro a Quarteto Mágico Depois Visible Wind ou Investigado e os demais Vamos aguardar o placar